Salve, salve pessoal! Eu sou o Angelo Branca e esse é mais um vídeo meu aqui no canal. Bom pessoal, é o primeiro vídeo de 2019, certo? Vou gravar ele assim, direto, sem cortes, certo? Na verdade é o segundo, né? Saiu em janeiro aí, o vídeo que eu tava prometendo pro pessoal, o pessoal tava me cobrando, demorou um pouquinho pra sair, mas saiu, certo? Que é o segundo vídeo de caricaturas, o link vai tá aqui embaixo na descrição, certo? Dá uma olhada lá. Bom, como vocês podem ver, tem um cenário novo, local novo, tô gravando nesse formato menor, né? Fora do estúdio. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente com vocês. Tava em dúvida se o canal ia continuar em 2019, certo? Então resolvi fazer esse teste aqui, desse vídeo, para vocês. Sem equipe de edição, certo? Só eu, a câmera e vocês. Beleza? Bom, esse vídeo é sobre meus projetos pra 2019. 2019, certo? É um ano aí bem desafiador pra todo mundo. Ano de governo novo, certo? É que eu quero colocar alguns projetos meus em pauta. O primeiro que eu queria destacar aqui é que esse ano eu pretendo, né? Tô com a ideia, tô com a possibilidade, não sei ainda, de colocar o Projeto Branco nos palcos. Quem não conhece, eu vou deixar também o link aqui na descrição. O Projeto Branco é um projeto onde eu toco as minhas músicas autorais, certo? Canto, toco, certo? CD gravado assim, basicamente. Só eu e meu produtor musical, né? Leandro Alecrim, abraço pra ele. E, assim, tô com esse projeto de botar isso na rua, né? Em 2014, eu gravei meu primeiro álbum, um mini álbum, antes que tudo acabe. E gravei também o EP, Chá, Café e Cerveja. Tá tudo lá no SoundCloud, tá aqui no YouTube também. Sendo que eu nunca, né, parti aí da barreira de sair do estúdio, sair das plataformas digitais e ir para o palco. E é uma coisa que eu quero fazer este ano. Não sei se eu vou conseguir, mas espero que consiga. Pelo menos, né, dar esse pontapé inicial em 2019 em palcos. Segunda coisa que eu quero fazer esse ano. Esse ano, na minha vida de professor, na minha vida múltipla, né? Enquanto professor, eu quero trabalhar aqui no estuário de Barra de Gengada, né? Com projetos que se dizem respeitos à questão do meio ambiente. A gente tem um estuário belíssimo aqui em Jaboatão dos Guararapes, em Barra de Gengada, certo? É onde deságua o rio Jaboatão, que dá nome à cidade, né? E, assim, você tem uma região de manguezal ainda relativamente preservada. Tem um potencial turístico enorme. E eu quero desenvolver muito essa questão de educação ambiental com os meus alunos, né? Ou seja, eles já são dessa região, eles já vivem ali. E eles passarem a conhecer mais essa realidade deles, né? De explorar melhor o meio que está à volta deles, né? Enfim, tem uns parceiros de Catamara muito legais, que eu pretendo fazer com os meus alunos. Eu pretendo também escrever projetos, talvez, né? Dentro dessa temática ambiental. Não sei. Vamos ver o que é que o ano traz aí pra gente. Inclusive, por falar nisso, esse ano também eu quero ver se eu escrevo algum projeto, né? Em relação a uma das escolas que eu trabalho, em relação à produção científica e educacional. Todo ano, aqui em Jaboatão, a Prefeitura faz um espaço de conhecimento, né? Uma feira de conhecimentos, acerca dos projetos realizados na rede municipal de educação. Que, vamos combinar, é uma cópia da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo governo federal. Mas, assim, só entre a gente aqui, né? Assim, todo ano eu bato o pé de o que não vou fazer, porque é muito desorganizado, né? Principalmente em relação às datas. Marcam a data, você organiza os alunos, marcam a data, e aí a Prefeitura diz Não, a gente vai adiar. Não, vai ser outra data. Não, vai ser em outro local. Essa confusão, estresse muito grande, do ponto de vista emocional dos alunos, certo? E eu não gosto de trabalhar dessa forma. Então, muitas vezes eu acabo, digamos assim, boicotando esses eventos. Esse ano eu quero ver se eu quebro esse paradigma aí, e escrevo, consigo escrever um projeto pra isso. Não sei, vamos ver também quais são as possibilidades, né? Que a gente tem aí neste ano. Outra coisa que eu queria também fazer esse ano, não sei se vou ter condições, é de aprender alguma coisa nova. Voltar a estudar, fazer algum curso de extensão, alguma coisa do tipo, certo? Dentro de alguma área do meu interesse, não necessariamente científica. Mas eu pretendo, sim, lidar com... Aprender alguma coisa nova, fazer algum curso esse ano, certo? Então, é um objetivo que eu tenho aí. Na verdade, são alguns dos muitos objetivos que eu tenho pra 2019, que eu queria compartilhar aí com vocês, certo? Então, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, se vocês gostaram desse formato novo aqui, certo? Que eu deixei pra vocês. Se gostaram, né? Dá o joinha aí, dá o like, comenta aí embaixo se gostou, se não gostou. Quer dar alguma sugestão, sugira aí pra gente, certo? Que de repente eu passo a gravar mais vídeos dessa maneira. Beleza, pessoal? Então, é isto. Se inscreve aí, compartilha, certo? Vamos ver se esse canal cresce um pouquinho, que tá difícil. Mas vamos lá, beleza? Grande abraço pra todo mundo e fui!